Uma parceria do Ministério da Justiça com o Banco do Brasil vai garantir para o próximo ano o pagamento das indenizações por armas recolhidas na campanha nacional do desarmamento. Até agora foram entregues 37 mil armas. Ao todo foram recolhidas 37 mil armas e mais de 150 mil munições. Um total de 3 milhões e meio de reais em indenizações pelos armamentos. Os revólveres lideram a lista de espécies devolvidas com mais de 18 mil unidades. Mas o que mais chamou a atenção do governo foram as mais de 7.600 armas de grande porte entregues. Armas como fuzil, metralhadora, escopeta, que em parte dos casos faziam parte do narcotráfico em cidades como o Rio de Janeiro, por exemplo. O resultado positivo foi conquistado graças a uma das novidades da campanha deste ano, o anonimato para quem faz a entrega. O anonimato está garantido para 2012, ele foi uma das principais motivações da devolução de armas em 2011 e segue mantido para 2012 o anonimato, ou seja, a pessoa não precisa se identificar. Ela pode comparecer a um posto qualquer de desarmamento, tira a guia de trânsito na internet, leva essa arma, devolve essa arma, recebe sua indenização e até mesmo deixa de estar praticando um crime. Porque ter uma arma em casa sem registro é crime. Segundo o ministro da Justiça Interino, até agora, 24 estados e o Distrito Federal aderiram à campanha nacional, que continua até pelo menos o fim de 2012. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais somam os maiores números de entregas. Para cada arma entregue, a indenização varia de R$ 100 a R$ 300, dependendo do tipo. E as entregas podem ser feitas em mais de 1.800 postos cadastrados pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros e Guarda Municipal. O valor pode ser sacado após 24 horas e em até 30 dias a partir da entrega.